Hora de banho. Nossa senhora. Vou fazer tatuagem hoje, galera. Entrega seu convite pra Dinda. Vem cá, vamos pegar. Vem cá. É aqui, ó. Aqui, ó. Entrega pra Dinda. Mamãe. Entrega. Aí, Dinda. O que você fez, Maria? Deixa eu ver de novo. O que você fez, amor? Deixa eu ver. Deixa eu ver de novo. Deixa eu ver. Obrigado.